Pael detona, sai da frente que é pedrada Conta o set do Nina Bravanel, ae caralho Que te perdeu com prato e ouro Apontando um bafo de tal tesouro Atentando o meu momento Jogador mais caro do elenco Piranha que é mídia Pra virar assunto em sorte de fofota Aceita que ninguém deu nada pra nós Mas tava chorando e ninguém ouviu Vergonha pra mim Menos e maia tu Nina Bravanel Tando fogo na polícia Eu quero ver esses coxa-meba Eu tô perdido com os cria no cruzeiro do Neymar Amor, eu vou mandar um helicóptero te buscar Que te perdeu com prato e ouro Apontando um bafo de tal tesouro Atentando o meu momento Jogador mais caro do elenco Piranha que é mídia Pra virar assunto em sorte de fofota Aceita que ninguém deu nada pra nós Mas tava chorando e ninguém ouviu Vergonha pra mim Menos e maia tu Nina Bravanel Tando fogo na polícia Eu quero ver esses coxa-meba Eu tô perdido com os cria no cruzeiro do Neymar Amor, eu vou mandar um helicóptero te buscar Ativou o modo chucro mesmo hein Lançou mais uma bomba Amor, eu vou mandar um helicóptero te buscar